Condomínio Belvedere Parque é um sucesso de vendas agora em setembro de 2000. Estão entregando uma torre, mas... Não tem mais nenhuma unidade. Todas vendidas. Portanto, como é um sucesso de venda, venha saber por que é que todo mundo comprou. Eu tenho certeza que agora, em junho de 2001, uma unidade pode ser sua também. Muito bem localizado o condomínio, você está perto do supermercado barateiro, Joanin. Todo o comércio da Avenida Luiz Inácio de Anhangamelo, você sabe que ali tem vários restaurantes e o comércio é farto. O parque municipal tem muito verde, bem aqui pertinho, para você fazer aquela caminhada pela manhã e farta a condução aqui na porta do condomínio. A área de lazer também é completa, né, Rogério? 2.500 metros quadrados, com piscina completa, com raia de 15 metros, não é piscina pequena. Você tem quadro poliesportivo, três churrasqueiras, vem ver para conhecer. Venha conhecer, porque é completo mesmo. Venha trazer a família aqui para passar o final de semana, dois fóruns para pizza, árvores centenárias foram preservadas aqui no local. E olha, segurança Graber, 24 horas. Monitorada para garantir tranquilidade para você. Piscina para você, com 15 metros, tem piscina infantil também. O apartamento é assim, são dois dormitórios, com terraço, uma vaga de garagem, sala para dois ambientes, cozinha americana. São três torres, com quatro apartamentos por andar. Você tem uma privacidade boa. Total, você não tem um prédio virado para o outro, você tem total iluminação e ventilação das unidades. Tá certo, agora e o acabamento? Acabamento é uma nota 10. Você tem esquadrilho de alumínio alto padrão, você tem porta encerada de madeira, não é porta pintada. Você tem cerâmica Eliane, bancada de granito, elevador de última geração da sua, enfim. Isso faz muita diferença no custo final. Se você pega um apartamento que não tem nada disso, faça as contas, fica muito caro. Fica. Não é mesmo? Depois colocar é complicado. E aqui você encontra tudo isso e vai se preocupar só com a decoração do seu apartamento. E o preço? O preço, nós estamos com uma entrada facilitada em até 15 meses. Você pode usar seu fundo de garantia já e a parcela do financiamento que você vai assumir agora com a Caixa Econômica Federal e 250 reais e 25 centavos. Caixa Econômica Federal? Caixa Econômica, garantia de emprego. Bárbaro. Então você vai ligar para mais informações do 6911 8660. Curiosidades, visite o site www.cimate.com.br. Diariamente das 9h às 19h, você pode, deve vir aqui buscar o plantão de vendas Avenida Vila Ema 3793. Uma referência para chegar aqui? É a vinda da altura da Inha América, os 5,400. Esse é o Condomínio Belvedere Park. Um sucesso de vendas, uma unidade pode ser sua, só que tem que vir correr.